Esperança viva Que o sangue amansa Vem lá do espaço aberto E faz do nosso braço Um abrigo Que possa guardar As vitórias O sentimento claro Vencendo todo o medo Mãos dadas pela rua No destino De luz e amor Vem agora Quase não há mais tempo Vem com teu passo firme E rosto de criança A maldade Já vimos demais Olha Sempre poderemos viver em paz Em tempo Tanto a fazer pelo nosso bem Iremos passar Mas não podemos nunca esquecer De mais alguém Que vem Simples e inocentes A nos julgar Perdidos As iluminadas crianças As iluminadas crianças Ou a história dos homens Sua vaga Vem brigar E manda teus sinais Que será de nós Se estivermos cansados Da verdade Do amor E manda teus sinais Esperança viva que a mão alcança Vem com teu passo firme E rosto de criança A maldade já vimos demais